Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Raquel Braga, bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal e bora pra vídeo de usadinhos da semana. Nossa, a língua aqui já tá dobrando, a língua aqui já tá enrolando. Gente, semana passada eu não fiz de novo, não consegui, pra quem me acompanha aqui no canal sabe que eu tava passando um problema de saúde, tava com a pressão alta, fiquei indo pra médicos e acabei não conseguindo gravar. Então assim, já tem até um tempinho que eu não gravo conteúdos pro canal e tal, eu tô fazendo short, tô fazendo vídeos mais curtinhos, rapidinho, porque pro vídeo no canal não ficar parado, mas já tô melhorando, aos poucos já tô direitinho, então vou começar, né, tentar aqui retomar o ritmo direitinho do... Nossa, meu tapetinho tudo sujo, eu sei o da glória, nossa, agora que eu tô vendo, passa a mão assim, ó, o tempo que eu fiquei sem gravar, o tempo que os gatos ficaram dormindo aqui no meu tapetinho, pelo puro, Jesus. Bora lá pro vídeo de usadinhos da semana, vou começar com os produtos de cabelo, gente, eu sempre começo com produtos de cabelo, porque, ai, eu amo, né, pra quem sabe também, eu fiz progressivo no meu cabelo recentemente, tem vídeo aqui no canal mostrando, né, o processo depois da transição, de 4 anos de transição capilar, eu voltei para o alisado, para progressivada, e eu tô gostando de alguns produtos, tem uns que eu tô testando e não tô gostando muito, não tô indo muito com a cara, mas esse aqui da Embeleze, gente, vocês não tem noção, olha que engraçado, ó, aqui tá escrito Embeleze, e aqui tá escrito Vitae, e aqui tá escrito Novex, e aqui tá escrito Novex, pequenininho. É da Vitae ou é da Novex? É da Embeleze? É tudo junto, gente, é tudo uma coisa só, é tudo irmão, tudo primo, olha só que beleza, eles usaram até a mesma coisa, olha aqui, ó, longo, poderoso, aqui é o shampoo, aqui o condicionador já é diferente, aqui, doideira, aqui é Novex, aqui é a Vitae. Mas a vida que segue, não sei se a embalagem veio errada, não sei o que que é, eu sei que o produto é o mesmo, é o mesmo cheiro, é o mesmo tudo, shampoo e condicionador maravilhoso, gente, muito bom, muito bom, espetacular, tá, tentar falar pouco, gente, de cada produto, só mesmo mostrar o que eu usei, o que valeu a pena ou não, porque são muitos produtos. E eu tenho usado também muita salinha aqui da Salão em Casa, o shampoo e o condicionador, efeito de salão, gente, isso aqui é muito bom, primeira vez que eu usei não fui muito com a cara, sei lá, não sei o que aconteceu, não gostei muito, mas agora já tô muito mega apaixonada, isso aqui eu não vivo sem, é acabando eu comprando outro, gente, porque isso é muito bom. Sabonete líquido, meu favoritinho da vida, meu maravilhoso, Baruel, esse lindinho aqui, o roxinho, eu fico intercalando entre esse roxo e o laranjinha, é, usei também de creme no banho, eu usei esse meu aqui da Scala, gente, ele já tá até aqui, assim, ó, porque eu tô usando bastante, é, e ele é muito cheiroso, esse aqui é o óleo de argã, gente, ele no banho é perfeito, maravilhoso, gosto muito, é o que eu estou detonando no banho esses dias, é, de, mais creme de cabelo. Outro creme de cabelo é este aqui, que é o Caixos Longos dos Sonhos, da L7, gente, mesmo sendo Caixos dos Sonhos, porque tem o liso dos sonhos, longos dos sonhos, sei lá, mas esse Caixos aqui, 3 em 1, ele realmente é creme milagroso, gente, tá escrito aqui porque ele é creme de pentear, tratamento intensivo e super condicionador. Cara, meu cabelo tá precisando muito de uma hidratação power, tem que tá sempre hidratando mesmo, dia sim, dia não, porque as pontas dele tá detonada, devido eu ter pintado o cabelo demais, errado, né, usando água cisnada trinta, é, eu mesma detonei meu cabelo, e na progressiva tá ficando mais evidente isso. De Levin, esse aqui não tem protetor térmico, eu acho que não, não tá escrito em lugar nenhum, já li tudo e não tá escrito, se tem, não colocaram na embalagem. É, eu uso um protetor térmico e uso esse aí depois, assim, no dia seguinte, sabe, quando eu não quero lavar, é, o protetor térmico que eu uso, que eu usei essa semana, foi esse meu olhinho aqui, é, que veio na Glambox, meu pai do céu, não posso viver sem isso aqui, ó, já tá quase na metade, ele é maravilhoso, ele é cheiroso demais, cheiro de salão de gente rica, proteção térmica e brilho, gente, sério, isso aqui deixa um negócio, não pesa nada, 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 só deixa o cabelo mais bonito ainda, maravilhoso. Aí depois, no dia seguinte e tal, eu quero fazer só um livrinho, deixar o cabelo cheirosinho de novo, alinhadinho, esse aqui é muito bom, esse da Belly, cronograma perfeito, selante sem enxágua, é muito bom, gente, ele é uma aguinha, e uma aguinha esbranquiçadinha, e é muito cheiroso, gente, isso aqui deixa o cabelo também muito macio. Outro livrinho que eu estou apaixonada, esse aqui da L'Oreal, eu serve em reparação total 5, gente, esse cicatre renove. Muito bom, eu passo bem pouquinho mesmo, bem pouquinho, divido o cabelo em dois, passo uma gotinha de nada, esfrego nas duas mãos e passo num lado, depois outra gotinha do outro lado. Isso aqui repara muito, realmente, o dia que o cabelo tá meio doido assim, não é ainda o dia de lavar? Você não quer lavar? Ah, ele realinha, sério, ele realinha o X, ô negócio bom. No banho, eu também usei esse aqui, que é um sabonete pro corpo, o facial, não, esse aqui é facial, desculpa, gente. Esse aqui é o facial, e ele aqui é muito maravilhoso, com uma gotinha de nada, gente. Ele já faz um efeito incrível, lava o rosto direitinho, o biquinho dele é tão bonitinho, e ele veio na Glambox, gente, pra você que quer assinar a Glambox, vou deixar o meu cupom aqui, bonitinho pra vocês, porque é algo que eu não vivo sem, eu já tô na décima caixinha, eu sou apaixonada, a minha edição de setembro ainda não chegou, tô aqui ansiosa, mas vou deixar aí direitinho o meu cupom, pra caso você queira assinar com o meu cupomzinho, vou ficar muito feliz, porque aí eu ganho o brinde de você. Está a água micelar aqui da C.O., né, que é da Cristina Oliveira, que é a minha paixão da vida, a gente já tá acabando, foi, veio, acho que se eu não me engano, a minha primeira Glambox, ou na segunda, eu acho que foi na primeira. E aqui, ó, ai meu Deus do céu, é muito, muito levinha, sabe, gostosa, demaquila bem, limpa a pele bem, mas não fica com aspecto de pele oleosa. Essa semana, eu voltei a usar o meu Bumbum Care, gente, isso aqui é muito gostoso, eu não vejo ele como, se eu passasse realmente direto, talvez eu estivesse notando já uma diferença, assim, se ele firma a pele, alguma coisa assim, mas eu uso ele mais pra quando eu tô com a perna cansada, sabe o que diz, tô com a perna, assim, você andou muito, eu fico muito tempo em pé, fiz alguma coisa assim diferente, fiz um exercício, não sei, alguma coisa que deixa a tua perna cansada, eu uso isso aqui porque ele tem arnica na composição, e gente, isso aqui é muito bom, dá um frescor, a pele fica, a perna fica gelada, sério, e relaxa muito, então pra dormir, eu coloco, tenho colocado isso aqui, em dias que eu estou com as pernas muito cansada. Bumbum Care também, veio na Glambox, isso aqui é maravilhoso. Mas o produto Glambox, gente, olha aqui, o meu demaquilante, olha como eu falo que a Glambox é amor e ódio, não adianta você pegar e reclamar de uma coisa, porque eu fiz muito isso, e mordi a língua várias vezes. Eu reclamei, gente, não sei quem viu minha caixinha, não sei se foi a quarta, caixinha, quinta, não sei, eu reclamei desse demaquilante aqui da The Skin Soul, The Skin Soul, sempre falo errado, da The Skin Soul, eu falei, ai que raio esse demaquilante, arde meu olho, sei lá, mas gente, olha aqui, já está no finzinho, acho que só dá para usar só mais uma vez, e eu reclamei um troço que depois eu acabei gostando, então assim, vamos dar uma chance, quando você não gosta de um produto, você usa de novo, testa de novo, que às vezes é só uma penimba nossa, um preconceito, sei lá, e aí você acaba depois amando o produto, então essa, esse demaquilante já está no fim. Outra coisa que eu amei muito, que veio, foi isso aqui, eu estou apaixonada, gente, da Must Be, veio essa argila branca com aloe vera, gente, isso aqui é um creme, é uma argila em creme, já está quase mesmo acabando, eu estou usando muito, deixa um aspecto na pele muito lindo, muito maravilhoso, a pele sequinha, a pele lisinha, sabe, muito bom, eu estou gostando muito, apaixonada por esse produto aqui, estou usando também todo dia, gente, isso aqui é batom, porque eu levei na minha necessaire, meu batom abriu, e foi uma coisa, da Deskin Soul também, que é um serum para sobrancelhas, gente, estou passando toda noite, claro que ainda não estou vendo resultado nenhum, mas vou usar todo dia, todo dia, toda noite, vou usar toda noite, passar na sobrancelha, ele promove, ele diz, promete, é, fazer, estimular mais o crescimento de pelinhos da sobrancelha, então a gente acredita e vai usando, né gente? Creme facial também usei, estou usando esse aqui, hidratante em gel, com ácido hialurônico, e pepino, esse gelzinho aqui, gente, é muito maravilhoso, eu gosto muito desse aqui da Nivea, está de parabéns, gosto muito mesmo, dá uma sensação fresquinha na pele, sabonete facial de limpeza, esse aqui é o de pré-maquiagem, gente, é esse aqui que eu uso, e deixa a pele muito sequinha, sem deixar ressecada, para receber a maquiagem, muito bom, está de parabéns, eu comprei com a lojinha da Josi, vou deixar o link na descrição da lojinha da Josi, é só, eu não vou deixar específico, tipo, ah, gel de limpeza, perfumes, ok, vou deixar, é, vendedora Josi, vendedora Marcia, vendedora Amanda, sempre quando eu tiver escrito lá direitinho, é só clicar, que você vai direto na lojinha delas, e Shopee, top 10. Outro produtinho da Glambox, é este gel esfoliante para os pés, da Potisa, eu sempre reclamo também, quando vem produto para os pés, gente, porque eu quase não faço esfoliante para os pés, eu quase não faço nada nos meus pés, apenas no mesmo lavo, aí eu passei a usar esfoliante mais assim, e cremes, devido a Glambox, né, que me proporcionou até um cuidado melhor com os pés, e esse creme aqui da Potisa, menta, é a coisa mais, olha isso gente, é a mais refrescante do mundo, dá um cheirinho maravilhoso, um aspecto do pé fininho, gostoso, gente, amando, amando, amando. Outro creme, gente, que eu estou usando, e eu estou apaixonada, esse creme aqui, hidratante de pepino, ele, eu estava usando ele, gente, só nas olheiras, sério, passando só nas olheiras, mas ele é tão gigantão, gente, ele é um pote tão gigante, ele tem um cheiro, muito agradável, cara, sério, ele tem cheiro de hidratante, então assim, ele está escrito, em nenhum lugar está escrito, que é para usar só no rosto, como ele é creme de pepino, eu fui logo, né, acreditando que seria só no rosto, na olheira, mas não, gente, ele está escrito aqui, ó, com a pele limpa, pele, pele da onde? Pele do corpo, do corpo inteiro, então você pode passar em qualquer lugar, com a pele, ó, aplicar na pele limpa, com movimentos circulares, até completa a absorção, ou seja, você pode passar no cotovelo, joelho, perna, coxa, tudo, porque é muito gostoso, e deixa a pele muito hidratada, eu comprei na Glambox, ó, comprei na Glambox, o que que eu estou falando? Comprei na Shopee, e eu achei um preço muito legal, se eu não me engano, foi oito reais, sei lá, se você quer um potão de duzentos e cinquenta gramas, gente, pelo amor de Deus, o troço é muito grande, vai durar para sempre, eu acho que vou ter que dividir, com a minha família, e eu já falei isso em outro vídeo, e ainda não dividi. Bora para os perfumes, gente, o perfume que eu usei, ai, está cabrindo aqui, essa semana também, que foi, nossa, fui cheirosa, fui cheirosa essa semana, eu sou apaixonada por esse morena flor, o bichinho gostoso, muito delicioso, quem conhece ama, porque, assim, quem já teve, já usou um vidrinho todo, quer sempre ter outro, gente, por isso aqui, é algo que você não pode não ter mais na sua coleção. Eu comprei esse aqui, tem um tempinho já, que é o Luísa by Luísa, da Avon, e eu nunca tinha usado, cara, eu senti o cheiro só no dia que eu comprei, e depois, eu nunca mais tinha tocado nele, eu resolvi usar essa semana, e eu fiquei viciada, e eu usei durante o dia, assim, usei de manhã, ai, quando deu já ali pro meio da tarde, eu burrifei de novo, e no final da noite, eu burrifei de novo, então, no dia que eu usei, eu usei ele três vezes, porque eu fiquei apaixonada por esse cheiro, tem uma pegada do doce gourmand, muito gostoso, parece que ele tem chocolate, não tem chocolate nas notas, gente, mas ele tem essa sensação, que você fica cheirando chocolate, e é muito gostoso. Delicinha da vida, o Surreal Magic, meu pai do céu, olha o meu, gente, socorro, tô usando isso aqui igual, sei lá, gente, tô usando muito, o peninho já ia acabar, mas é um que quando acabar, vou comprar outro, com certeza. Usei também, é, este, flor de cerejeira da Muriel, gente, coloquei dosador, qual o nome disso? Válvula burrifadora, um burrifador em todos os meus da Muriel, e ficou muito legal, dá pra usar bem melhor assim, é, essa semana também, gente, ai, meu Deus do céu, o que que é isso, que tá acabando, que é uma delícia da vida, esse Maessense aqui, o Pur Blanca Maessense, gente, atalcadinho na medida certa, ele pode ser usado em dia quente, em dia frio, o perfuminho bom da vida, socorro, amo demais, meu queridinho, Vanilla Kiss da Fitoderme, isso aqui, gente, é vida, que baunilha deliciosa, uma baunilha super bombástica, gente, você que usa isso aqui, que gosta, você sabe, né, sabe o que eu tô falando, isso aqui é uma bombinha, eu comprei por R$16,00 na Shopee, gente, se eu achar o vendedor também, vou deixar o link na descrição, e vocês não tem noção, gente, eu esqueci de falar, esse aqui, eu comprei, se eu não me engano, foi com a Josi também, se não foi com a Josi, ela vende esse também lá, o link na descrição, e talvez eu deixe também o link na descrição, do Vanilla Kiss, outro da Fitoderme que eu comprei, gente, que eu amo, que eu usei essa semana, é esse aqui da tampinha roxa, essa colôniazinha aqui, esse aqui é o apaixonado, apaixonada, colônia deliciosa, ele lembra outros perfumes, porque ele é muito atalcadinho, mas, na minha memória, assim, ele lembra o Loulou da Cacharel, então se você gosta daquele Loulou, o que ele é mais vintage, vintage, né, nossa, não quer sair atalcadinho, que palavra que não quer sair hoje, gente, você vai gostar desse aqui, tem várias cores de tampinha, são cinco cores, eu já tenho todos, mas o meu favorito, realmente, é esse aqui, e o amarelinho, que o amarelinho é cheiro de mato puro, gente, eu não gostava, não, não gostava, mato puro com docinho, se rolou na grama doce, e o verdinho, eu estou gostando também, para usar para dormir, mas não usei essa semana, o que eu usei essa semana, foi essa tampinha roxa, usei também o meu Egeo Hit, esse aqui do Boticário, que tem um cheirinho de manga incrível, ou perfuminho gostoso, gente, todo mundo elogia, pergunta, nossa, que cheirinho de fruta é esse? É, esse lindo aí, Egeo Hit, usei também essa Delcolônia Corporal, aqui da biografia Assinatura, muito gostoso, não lembro qual lojinha que foi, gente, não sei se foi na, ai, não lembro com quem eu comprei agora, mas, vou deixar os links aí na descrição, esse Petit Friends aqui também, muito gostosinho, gente, delícia, gostei demais de ter comprado esse aqui, e ele está me deixando felizinha, de noite, e este lindo, maravilhoso aqui, o Eclipse, o Imari Eclipse, que é o novo, né, da Avon, da linha Imari, maravilhoso, gente, que perfume gostoso, ele dura 4 horas na minha pele, mas eu fico apaixonada usando ele, porque eu coloco para assistir filme com meu marido, e ele fica me cheirando o tempo inteiro, falando que eu estou cheirosa, muito bom. de hidratante, eu usei o Crisca, o tradicional, esse aqui veio na Glambox, gente, olha que legal, como é bom você assinar a Glambox, porque você ganha brindes, você ganha prêmios, isso aqui eu ganhei por, quando vocês fazem inscrição, né, vocês assinam a Glambox com o nosso cupom, a gente acumula pontos, esses pontos a Glambox reconhece, às vezes nos dá brinde, aí, quando alguém assina, eu fico felizinha, e eu ganhei, acho que esse Crisca aqui, porque eu consegui, se eu não me engano, foi 3 ou 5 inscritas, né, assinantes, e aí eu ganhei esse Crisca aqui, maravilhoso. De olhinho, eu usei esse meu aqui, da Hidra Mais, que é o óleo de semente de uva e colágeno, que cheirinho de pirulito de uva, de picolé de uva, é muito gostoso, gente, isso aqui é muito bom. creme para as mãos, eu usei o Encanto Intensa, Flor da Pele, Ameixa e Avelã, aqui ó, Ameixa e Avelã, tô viciada nesse cheirinho desse creme aqui, e gente, eu usei de rímel, eu usei esses dois aqui, que é o Avon Legendary, Legendary? Legendary, como é que fala isso? Extence, muito maravilhoso, eu ganhei de brinde de uma vendedora, que agora eu não lembro qual, não lembro, eu fiz uma comprinha com a vendedora, ela foi e me deu esse aqui, não lembro, e esse aqui que eu comprei da lojinha da Josi, que é a máscara da Bela Femme, que incrível, dois em um, ela é muito boa, gente, ela é muito boa, olha o aplicador dela, muito bom, vem dois em um, que você pode, tá aí colocando pouco produto, ou muito produto, meu batonzinho, eu sempre quis fazer batom, gente, mas o batom que eu usei mais essa semana, foi esse aqui da Faces, o meu outro acabou, esse vermelhinho aqui, lindo, esse aqui é o, ai gente, deixa eu ver o nome aqui de perto, e vermelho, Spice, acho que é isso, vermelho Spice, que é esse aqui, da Faces, cai não, cai não, senhor, e o meu, bonitinho, que é esse aqui, 24 horas, né gente, esse aqui é o da embalagem vermelhinha, eu prefiro da embalagem verde, não sei porque, eu prefiro, até o tom dele, da cor é diferente, esse aqui fica mais rosado, e o verdinho, fica mais avermelhado, mas é um lip balm, é um dos melhores, gente, isso aqui custa, dois reais no shopping da multidão, e, é o melhor lip balm da vida, deixa a boca muito hidratada, muito macia, para receber um batom aí, mate, um batom mais sequinho, e a unha que eu estou usando hoje, gente, e durante a semana também, foi esta aqui, da Profissional, Profissional, o Nile Tips, que nessa cor aqui, vinho linda, já vem assim, o, eu não sei, se eu deixar o link do vendedor na descrição, vocês procurem direitinho, mas eu acho que o vendedor não tem mais essa cor, só tem uma cor lá, que é a cor dourada, que é muito linda também, mas essa unha aqui, é bem baratinha, gente, foi bem baratinha, acho que foi seis reais, se não me engano, uma caixinha com cem, e essa unha é muito resistente, muito resistente mesmo, e o tamanho dela é lindo, o tamanho dela é perfeito, usei essa semana também, essa amostrinha que eu ganhei da lojinha da Josi, que é acerola e hibisco, da todo dia, natura todo dia, eu achei muito cheiroso, eu gostei, então se eu achar o cremezinho, achar o hidratante, eu vou comprar, porque eu amei, gente, então foi isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou deixa um like, para eu ficar felizinha, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo, beijo, tchau!